O Lino, saber de você é aquela situação que a gente sempre comenta, porque o Atlético costumeiramente é um clube que não costuma ter muita paciência com treinadores. Você acha que a situação do Chamusca está complicada? Como os jogadores têm visto isso? Vocês defendem que raciocínio nessa crise aí? Eu vou falar a minha opinião, Vitor. Muito cedo ainda, para se falar em queda de treinador, a gente tem esse costume aqui no Brasil, é muito cedo ainda, foram quatro jogos, botar a culpa só no treinador, acho que é injusto, até porque a gente dentro de campo não está correspondendo ao que ele está pedindo. Precisamos melhorar, cada um saber que tem que dar mais, o Atlético é muito melhor que isso, muito mais que isso, e a gente tem consciência e vamos trabalhar. Tá, agora o time está com alguns problemas aqui que teimam em não se resolver, né? É que o Atlético perdeu muitas peças importantes do ano passado, você fazia parte do elenco do ano passado e sabe da força que o time tinha, né? Com um outro zagueiro, o Arthur, que era titular, com as peças lá da frente, como o Viçosa, Arthur, Viçosa, Caíque, André Luiz, então não fica complicado? Se não foram embora muitas peças importantes e não chegaram outras para substituir? É, fazer uma comparação com o ano passado, acho que não vai adiantar para a gente, né? Realmente, como você disse, a gente tinha um elenco muito forte ano passado, mas acredito que esse ano a diretoria está se estruturando, né? Está pensando no melhor para a gente, né? Está analisando o mercado e com certeza quem chegar vai ser para ajudar, e a gente tem também a consciência de que precisa também. No ano passado, o campeonato começou mais cedo, né? Por conta da Copa, e estava mais adiantado um pouco no dia 16 de fevereiro, o Atlético perdeu para o Grêmio, lá em Anápolis, 2x1, você estava nesse jogo? Estava. E aí a imprensa tratou de demitir o Martellotti, né? Foi manchete de jornal e tudo mais. E ele ficou. Você vê semelhança nesse momento, apesar de ser um pouco mais cedo, a campanha do Chamusca é pior do que era no ano passado, na mesma altura. Quatro rodadas, o Atlético tinha nove pontos. Hoje tem quatro pontos, mas aquele jogo com o Grêmio foi mais à frente, o Atlético já tinha perdido para o Vila, já tinha outros tropeços. Você vê semelhança? É, o começo não foi tão bom, né? No ano passado. Não, mas dessa situação de achar que o técnico vai sair, a gente pensou que o Chamusca sairia, ele não saiu. E o Martellotti. Martellotti. Martellotti sairia, não saiu. E agora a gente pensou que o Chamusca sairia, e ficamos esperando, e ele entrou no campo com o material para trabalhar. É, é por isso que já é uma, parece que é uma prática já de, daqui, não daqui, né, mas um todo, né, já se colocar o treinador, né, em cima do muro já, com condição de sair num começo, assim, que a gente vê. É no início, né, são quatro jogos, o time realmente não está jogando bem, mas é como eu disse anteriormente, nós, dentro de campo, não estamos correspondendo da altura que a gente precisa corresponder. As dificuldades são grandes, mas com trabalho, persistência, perseverança, tranquilidade, a gente vai melhorar. O Nonato, ele era um grande artilheiro no Bahia, e chegou aqui para jogar em 2006, no Goiás, ele fez o gol do título na final contra o Atlético, o gol do título foi dele, pelo Goiás, e depois jogou no Atlético, e se consagra no interior, lá no Goianésia. Eu queria que você falasse da dificuldade de marcar o artilheiro, o Nonato, e o que ele tem de melhor, o que dá para tentar prever, porque parece sempre muito difícil, quase impossível. É, o ano passado, ele, no jogo lá também, ele fez três gols, né, lá em Goianésia. Ontem fez dois, né. É, realmente é um jogador experiente, sabe se posicionar bem, tem muita experiência de carreira, e sabe fazer gols, sabe finalizar. Ontem ele fez um gol de pênalti, e o segundo gol soube se posicionar ali atrás, né. Então, acredito que é muita experiência, por isso ele tem feito tantos gols aí. Vocês agora, tem uma folga, tem uma semana, né, para se preparar para o próximo jogo. Pelo que a gente sabe aqui até agora, a programação é treino só uma vez, em um período, durante o Carnaval, com uma folga no domingo. De repente, na opinião de vocês, não seria a hora de tentar ajustar esse time, mudar a intensidade desse treinamento, dar mais intensidade a essa preparação para o próximo jogo com o Caldas? E você diria que o jogo contra o Caldas vai ser uma decisão para vocês? Não quer dizer que vai ser um período só que não vai ter intensidade. A gente vai trabalhar com intensidade, se for um período ou dois, a intensidade é igual. A gente vai aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Lógico que o jogo contra o Caldas é um jogo importante, onde a gente vem de duas derrotas, a gente precisa muito vencer, respeitar a equipe deles, e trabalhar essa semana com muita paciência, e sabendo do que a gente precisa melhorar. Você falou que o time reconheceu, que o time não está jogando bem, mas você voltou ao time ontem, você não atuou nos outros jogos. Dentro do campo, você tem uma visão boa, você sente o ambiente, vê o que está acontecendo. Qual é a principal dificuldade do Atlético nesse momento? O que você detectou lá em Goianésia, nesse jogo? Olha, esse jogo, a gente começou bem, não fez um jogo tão ruim, apesar do resultado, não vai falar isso, mas apesar do resultado, a gente não fez um jogo tão ruim, eles foram eficientes, as oportunidades que a gente teve, a gente não conseguiu concluir. Melhorar esse último passe, melhorar a nossa marcação, acho que não tem um só fator responsável por isso, é todo, é o conjunto, a nossa melhora num todo, para que a gente possa acolher os frutos. Lino, quando vocês falam assim, que num todo a equipe não vem rendendo, a gente pode colocar também algumas peças, do ano passado, que ficaram no elenco, também não estão conseguindo, esse ritmo importante dentro do grupo do Atlético? Claro, todos, acho que não tem, não se pode dizer que um ou outro, não tem essa culpa desse momento que a gente está vivendo, todo mundo está ciente disso, que precisa melhorar, e a gente vai melhorar. Lino, uma outra questão também, importante, trabalhar nesse final de semana, sábado de carnaval, vem aí também o domingo, domingo de folga, trabalhar com essa pressão e precisando retomar o caminho de vitórias para o treinador ter tranquilidade no comando técnico da equipe do Atlético. Até que ponto essa pressão chega a ser importante, e como é que o grupo, que também tem jogadores experientes, absorve tudo isso? Então, Juliano, a pressão já é interna, a gente já, a gente se cobra muito, a gente já, dia a dia, os treinamentos, na concentração, a gente se cobra muito, a gente conversa bastante sobre o jogo, sabendo que a gente precisa melhorar, da maneira que a gente vem jogando, então essa pressão já é interna, com certeza, a gente sabe que aqui no Atlético a cobrança é grande, tem que ser, pela tradição do clube, e todo mundo está ciente disso. Lino, saber de você, se contra o Caldas, na próxima quinta é vida ou morte, e se vocês também, vão jogar pelo martelote, é uma boa pessoa, vocês gostam dele? Chamusca. Desculpa, estava lendo aqui, pelo Chamusca. A gente, claro, essa questão de jogar pelo treinador, é quando começa a se questionar, permanência do treinador, começa a perguntar isso, a gente vai jogar para vencer, e com certeza mudar esse panorama todo que a gente está passando agora, essa cobrança, melhorar nosso entrosamento, acho que vencendo, as coisas já mudam também, e tudo vai se melhorar. De caralho, vida ou morte, é um jogo para o atleta? É um jogo importante, quando se vem de derrota, claro que se torna mais importante ainda, para ter a tranquilidade para trabalhar, a gente vai precisar vencer, e acredito que sim. E aí E aí E aí